Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Espero que você esteja acompanhando o nosso canal e esteja pondo em prática esses conhecimentos e deixando também os seus comentários. É muito importante ouvir os seus comentários para que a gente possa saber se você está gostando e possa também estar aprimorando o conteúdo que a gente oferece diariamente aqui para você. Então a sacada quântica de hoje é a seguinte. Não perca a oportunidade de ser feliz hoje. Hoje cria agora mesmo a química interna para isso, dizendo eu mereço ser feliz e tudo o que me acontece me pulsiona sempre para o alto. Então por que você vai esperar para ser feliz amanhã? Por que você vai esperar para ser feliz depois de amanhã? E o estado de felicidade não significa que você é uma pessoa que vai viver dando risada, gaitada o tempo todo. O estado de felicidade é o estado de você ser dono de você, é você assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida e mudar o padrão. O que a gente chama de salto quântico na mente nada mais é do que essa mudança, essa mudança de padrão, de percepção, onde a gente vai começar a ver oportunidades em todas as situações. Então é muito importante você saber que você é o criador, você é o criador. É isso que a física quântica está trazendo, é que nós somos co-criadores, na verdade. Eu diria co-criadores porque nós temos o universo que cria junto com a gente. O universo a gente pode chamar o campo quântico, você pode chamar de Deus, você pode chamar de mente cósmica, enfim, ou seja, tem uma sabedoria intrínseca que responde ao nosso ponto de atração. A lei da atração nada mais é do que isso. O universo respondendo à nossa vibração predominante. Então com isso, se eu mudo a minha química interna a partir da qualidade de vida que eu tenho, de todos os níveis da minha vida, no nível material, mental, emocional, espiritual, se eu qualifico esse meu mundo interno, eu vou estar emanando um sinal. E o universo é muito justo, ele devolve o sinal na mesma proporção. Com isso nós criamos juntos com o universo, com isso nós somos co-criadores, ou seja, nós estamos criando intencionalmente ou não, porque você pode estar criando intencionalmente, ou seja, quando você se empodera, o salto quântico na mente é exatamente esse processo de empoderamento, você se apropria, você se autorresponsabiliza. Quando você terceiriza, você está atribuindo a responsabilidade ao outro, você está perdendo a oportunidade de criar a realidade dos seus sonhos. Então procure assumir essa responsabilidade, procure se conectar à melhor versão de você para que você possa atrair o melhor mundo também para você. Põe isso em prática e me conta aí da sua experiência. Se gostou, deixe uma curtida, assina e se inscreve aí no nosso canal, compartilhe com as pessoas do seu círculo para que a gente possa estar ampliando essa rede de pessoas que estão se empoderando, estão se empoderando, estão contribuindo para ter uma vida melhor e um mundo melhor também. Um grande abraço, aguardo você amanhã na próxima Sacada Quântica. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você, ok?